Cinco problemas que você tem e que podem ser resolvidos com o irrigate. A tecnologia favoreceu negócios de diferentes segmentos, consequentemente trouxe benefícios a longo prazo a diferentes empresas, desde o controle da qualidade na prestação de serviços até a preservação da produtividade no fluxo de trabalho. Em síntese, fatores que também melhoram a rotina do pequeno e médio produtor rural. Com um sistema de irrigação adequado, o profissional do agronegócio tem a chance de aumentar a lucratividade, bem como resolver alguns problemas bastante corriqueiros no dia a dia. Em outras palavras, gastos que podem ser poupados com a ajuda de um investimento assertivo. Por isso, a seguir, veja as vantagens que a irrigate traz e de que maneira ela solucionará determinadas demandas pontuais. Portanto, continue assistindo ao nosso vídeo. Problema número 1. Excesso de tempo da irrigação. Como muitos já sabem, o sistema de irrigação por aspersão convencional é um dos sistemas mais conhecidos no mercado. Entretanto, ele apresenta um mecanismo que desfavorece a gestão de tempo do produtor rural, uma vez que são usados tubos que são retirados do local a cada rega feita. Ou seja, um processo que gera desgastes e gastos. Por isso, nada melhor do que investir nos sistemas de carretel irrigate. O nosso sistema usa uma quantidade muito menor de tubulação e também não precisa ter as linhas passando dentro da área do cultivo. É totalmente móvel, de forma prática e rápida. Com ele, você pode fazer o trabalho todo em uma duração bem menor, de forma bem inteligente e sem gerar perdas na produção agrícola. Para exemplificar, confira a média de tempo dos nossos sistemas. Irrigate, recolhimento em 2,5 horas, fazendo uma chuva de 100 milímetros, a 12 horas, fazendo uma chuva de 30 milímetros. Irrigatinho, recolhendo em 1,5 horas, 5 milímetros, a 8 horas, 27 milímetros. Eco irrigate, recolhendo em 45 minutos, 2 milímetros, a 5 horas, 15 milímetros. Problema número 2. Perdas por causas naturais. Sem dúvidas, os períodos de seca e estiagem devem receber total atenção dos produtores rurais, uma vez que é necessário agir de maneira preventiva e evitar perdas no seu cultivo. Com o irrigate, você poderá produzir em qualquer período do ano sem perder a qualidade das suas culturas. Em suma, é um método que traz praticidade e economia ao seu dia a dia. Afinal, ele padroniza e garante a excelência na produção sem apresentar custos altos. Uma ótima opção aos que desejam ter um bom controle da quantidade correta de água e gerar um diferencial competitivo no seu negócio. Problema número 3. Desperdício de insumos da cultura. Como foi dito, com o sistema de irrigação, o produtor otimiza o tempo e melhora a qualidade do plantio. Em comparação à aspersão convencional, você ganha 2 horas de diferença na rotina de trabalho. Além disso, ele garante que sementes, fertilizantes e os seus demais investimentos não sejam perdidos por causa de perdas causadas por fatores climáticos. Ou seja, um fator que beneficia o seu controle de gastos. Problema número 4. Necessidade de mão de obra. Os avanços tecnológicos permitem o surgimento da irrigação automatizada. Afinal, ele permite estabelecer um tempo mais preciso nas irrigações. Consequentemente, evitará o desperdício de água e a adequação aos períodos de seca ou nos locais áridos. O irrigate exige pouca mão de obra e o profissional responsável pela operação aprenderá de uma maneira bem fácil e prática o manuseio do equipamento. Desse modo, ele traz mais estabilidade ao seu negócio. Problema número 5. Gastos com a instalação e manutenção. Outro ponto importante do irrigate é a economia. Com o carretel de irrigação, o proprietário não precisará gastar com obras no local, tanto na hora da instalação quanto nos momentos de manutenção de rotina. Aliás, o fato do sistema ser semi-automatizado permite irrigação durante a noite e redução de mão de obra. Em outras palavras, um investimento que melhora a qualidade do seu plantio e garante sua produtividade ao longo do ano. Conheça os nossos sistemas de irrigação agora mesmo. Se livre de uma vez por todas daqueles problemas relacionados à rotina de pequenos e médios produtores rurais. Qualquer um dos nossos sistemas irrigates se adequa às suas necessidades e conta com um mecanismo que sempre valorizará a qualidade dos seus serviços. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho